ai ai ai, bom dia, bom dia bogas bogas sim, bogas menos quatro hoje nem tá tão frio, mas vai esfriar hein sábado, o ruim é que vai chover amanhã amanhã vai fazer quatro positivo tá com previsão de chuva a noite, a tarde inteira assim chovendo e ai a noite vai cair a temperatura e sábado vai amanhecer menos dez então quer dizer as ruas vão estar um vidro de liso bom, diretamente para Moncton Moncton tem aquele trabalho bosta lá dos propane tanks nem seria ruim nem seria ruim carregar entendeu carregar não é ruim carregar você tá vendo o que você pega você pega ali e joga dentro da caçamba e tchau né o problema é descarregar quando você vai descarregar lá com lá no pátio com a máquina o cara fica lá de cima né então ele vê o que tá acontecendo do mesmo jeito que eu carregando agora sem visão cara, é uma bosta pegar aqueles tanques lá, não tá doido agora são seis e meia seis e meia seis e meia chegar em Moncton oito e pouquinho começar essa aventura aí meu trailer tá lá em meu trailer tá lá em larguei meu trailer lá em Salisbury larguei lá porque é mais tranquilo né é mais tranquilo fazer essa esse rolê só no cavalinho aí daqui fica arrastando o trailer gasta menos gasta menos é mais tranquilo não precisa ficar trocando marcha e pau pau você tá doido cachoeira três horas da tarde você tá maluco meu os caras sentaram na minha janta hoje, sentaram em cima pô, tô das oito da manhã tentando fazer essa bosta dessa entrega aí cara cheguei lá cedo já não tinha trailer vazio teve que esperar descarregar um trailer saí de lá quase dez horas fui lá troquei o trailer voltei cheguei ali de volta meio dia todo mundo almoçando me deixaram esperando até duas e meia pra descarregar descarregou agora que eu troquei o trailer tô indo carregar aqueles tanques de gás ali você tá doido achei que ia chegar cedo em casa hoje de novo você tá doido aí não, aí não já falei lá já falei lá se acontecer de novo eu não vou fazer dois trabalhos eu vou fazer só o primeiro e vou embora depois depois pra descarregar essa bosta desse trailer sozinho no escuro lá ninguém quer quer saber desgrama do cacete meu bom, carregar os tanques ali nem vou fazer a carga cheia vou fazer só pegar ali limpar um bim daquele e tchau tem uma hora em uma hora que eu consegui pegar beleza vou chegar ali e vou pôr uma hora despertador a hora que tocar uma hora eu vazo embora se der Deus e não der não deu e um forte abraço ah não né cara amanhã amanhã já vou ter que sair de madrugada vou lá pra Woodstock três horas de viagem de casa pra carregar lá e... se bem que vai descarregar em Fredericton né que já é na volta mas mesmo assim cada um com seus problemas eles tem que se organizar melhor aí pra... eu não vou... eu não vou pagar o pato mas nem... vão meu filho tá vazio só tem coisa ali no meio ou nos de lá ah não tá nesses dois aqui né o outro caminhão ficou pronto mandaram mensagem cedo ele falou ó pode pode pegar o outro caminhão a noite a hora que você voltar falei beleza aí mandou mensagem agora ele falou não vai não não vai não vamos dar pro outro cara aqui vamos dar pro outro cara porque o caminhão dele precisa ir pra oficina fica com o seu aí mesmo olha ó esse caminhão não vai aguentar muito tempo tá vazando olha pra tudo lado tá vazando e se esse caminhão ficar na mão quem vai perder dinheiro é vocês né não sou eu não mas segura aí por enquanto falei eu seguro aí não quero nem saber todo mundo tá sabendo que o caminhão tá com problema se vocês vão dar prioridade pra outro aí meu jovem não é problema meu na hora que quebrar eu só abandono ele e vou embora só os cara chega os tanques aí ó eles conectam nessa bagaça aí deixa o fogo torando a hora que o fogo morrer é porque acabou aí que eles fazem eles pegam e leva lá pra dentro pra fazer os testes né pra ver se dá pra renovar a licença porque quando o tanque é novo ele é válido por 15 anos nossa parei longe dessa vez hein mas vai ficar aí mesmo bom que não tá tão frio não está tão frio então não vai não vai o óleo lá em cima não vai ficar tão ruim de mexer não mas ficou muito longe demais porcaria não me dá o câncer se ficar tão longe assim pra acessar o segundo bin lá agora agora sim vamos trepar na casinha ali acho que aqui ficou muito perto agora e aí e aí parece tudo novo né os tanques acho que vai dar em uma hora suficiente para limpar essa jaca aí e aí e aí e aí e aí e aí a parte fácil já foi né agora vem a parte difícil que é descarregar essa bosta e aí e aí e aí acho que deu Ah, beleza Só esse pequenininho aí Eu vou puxar pra frente E aí eu subo lá e tiro ele com a mão Dá muito menos trabalho do que ficar Tentando caçar ele com o negócio Até que não foi tão ruim Só não pode estourar um pneu agora A hora que eu estiver saindo aí com essas bostas Você tá doido Cinco e meio Soluço agora Será que deu Já falaram que segunda-feira é aqui de novo Vão mandar mais três caminhões comigo Três ou quatro, sei lá Bonito ia ser se estourasse uma mangueira de hidráulico dessa aí Que tá tudo vazando aí E perder esse serviço de quatro caminhões Falta de avisar não foi Falta de aviso Não podem dizer que foi, né Que você tá doido Tô falando Faz tempo Já fui lá várias vezes Perguntar Falou, mano Aquele caminhão vai deixar na mão Vocês precisam agilizar essa bosta aí Brincadeira? Aquele tambor vai ficar rodando ali Aquele tambor vai ficar rodando ali Aquele tambor vai ficar rodando ali E aí E aí E aí Será que vai fechar a porta? Podia fechar, hein? Claro que não, né? Claro que não, né? Cansado, mano. Você tá doido? É que tudo ferro... Chapa grossa mesmo esses bagulhos aqui. Bora aqui. Mais duas horas de estrada ainda. Como eu peguei o peso vazio na ida, então não preciso pegar o peso vazio agora, né? Eu só passei ali naquela hora, peguei o peso cheio e agora tá pronto, né? Pra ir embora. Mas você tá doido, que sou só a capa da gaita. E amanhã eu tenho que sair de madrugada, hein? Amanhã eu vou outro estoque, carregar sei lá o quê, descarregar em Frederico. E chegar em casa cedo, que minha filha tem apresentação de teatro na escola. Toda dedicada. Toda dedicada lá nos ensaios e tudo mais. Só o barro voando. Então tem que ir, né? Tem que ir. Ei, Garmin. Go home. 7h20. Chega em casa. Em casa não, né? Lá no porto. Pra derrubar esse trailer. Para domani. Domani matina. Ai, ai, ai. Essa placa de palha aqui ninguém para, viu? Só pra vocês não ficar muito bravos comigo. Os fiscal aí, ó. Marsalis. Marsalis. A IT Transport aí, ó. A IT Transport. Estão construindo um warehouse gigante ali do lado da Sunbury. Na Farnett Avenue. Essas empresas aqui, ó. Quando eu passo nessa rua aqui, vocês veem alguma empresa de transporte? Todas elas dão um job offer, viu? Tem a E-SUN. E-SUN, eu acho que é. E-A-SUN. E-SUN. Sei lá como que chama ali. Tem a IT. A IT, eu não sei se dá, se dá... Ela paga muito bem. Eu não sei se dá job offer, não. A IT paga... Sessenta e cinco centavos a milha no baú, na geladeira, né? E... Sessenta e cinco centavos a milha na... No flatbed, cara. Puta, a merda é muito dinheiro. Aqui, pro Canadá, é muito dinheiro. A média das empresas aqui é quarenta e... Quarenta e cinco, quarenta e nove. Cinquenta, cinquenta e um. Centavos a milha. A IT paga sessenta e cinco. A partir de sessenta e cinco. Então, é... Paga muito bem. Eu não sei se dá job offer, não. Empresa que dá job offer, geralmente, não paga bem assim, não. Geralmente... Agora... Tem que pesquisar, né? Pesquisar e... Pesquisar e... Mandar... Mandar e-mail, entrar lá no contato, se inscrever. Mas todas as empresas dessa Caledonia Road aí... Todas as empresas que estão aqui em volta dessa Caledonia Road... Só jogar no Google aí, Caledonia Road... É... Moncton... E aí puxa no mapa assim, ó... E vai olhando ali, clica na... Na localização... Clica no... Website... Aí vê o site... Entra lá, carreira... Career... E já... Manda e-mail... Falou... Ó... Tá aqui... Tem o... Vista Americano... Tem o IELTS... Tenho tudo... Só preciso do LMA aí... E aí... Manda... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... A chance é muito grande. Bom, gente. Hoje o dia foi esse aí, né? Conseguindo ir embora com o dia claro ainda, tá bom pra caramba. Daqui a pouco é 10 horas da noite e tá mais claro que isso aqui, ó. Esse aqui o sol já tá se escondendo ali, né? Mas de qualquer modo, saiu mais um videão, né? Beleza? Então valeu e até a próxima. Tchau! É aqui que a mágica acontece. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto